E lá é a Estação Bande FM, tudo certo aí? Sempre uma história daqui, ó. Do Arco da Velha, meu. O que seria o Arco da Velha? Prometo estudar e ensinar aqui. Eu aprendi uma vez, mas eu juro que eu esqueci. Esqueci, não lembro. Se alguém lembrar, escreve aí. O Arco da Velha. Enquanto isso, vou contando a história deste rapaz, que pra mim, esse cara não existe. Ele é falso. Ele é uma pessoa falsa. Vou explicar por quê. É o Wilton Neves. Já começa querendo imitar o Wilton Neves no nome, mudando a letra. Né? O Wilton Neves foi preso essa semana no Rio de Janeiro porque estava fingindo ser um policial civil. Então ele andava com o uniforme falso da polícia, réplicas de armas e um distintivo da polícia, que era feito de papelão, cara. E ele andava com o distintivo penduradinho aqui, tipo aqui o meu trachá, né? Sabe aqueles que a polícia usa hoje em dia? Chega assim nas operações e tal. Negoção pendurada. De papelão, bicho. De papelão. Bom, aí você fala, pô, é falsário, né? Como vários. Pois é. Fingia ser policial e tudo. Só que esse cara já tinha sido preso em 2012, quando ele estava num banco, usando uma carteira de trabalho falso e um título de eleitor falso. No mínimo pra tirar o fundo de garantia de alguém. Aí a justiça brasileira, o cara acaba sendo liberado. 2014 ele foi preso de novo. Nessa ocasião ele estava com 16 crachás falsos da polícia. E com armas falsas também, com réplicas de armas. Não são armas falsas, réplicas de armas. Quer dizer, simulacros, né? Objetos que não eram armas, mas imitando uma arma. Foi liberado de novo. Foi preso dessa vez. Aí ele estava vestido de policial, como ele estava sempre se apresentando lá. Ele tinha cartão de crédito clonado com ele também. E tinha também algumas coisas na casa dele. A polícia foi na casa dele, tinha mais armas replicadas. Ainda tinha uma coruja que ele tinha em casa, sem, claro, um cara como esse não ia falhar, a devida autorização. Ou seja, agora ele também vai ser julgado por crime ambiental. Resumindo, ele é falso inteiro. Não existe esse cara. É a única conclusão que eu chego. Ele não existe. Ele é falso. Ele não é de verdade. Escuta o Estação. Seis e meia, oito, segunda a sexta, vem.